O que é de tão engraçado nisso, hein, Didi? Pare de rir agora mesmo, está me ouvindo? Tá bom, tá bom, não precisa ficar tão irritadinho assim. Olha, você é meu irmão e, portanto, eu serei honesta com você. Você deve estar brincando. Você não tem qualificações. Olha só pra você, você é um tampinha, ó. Não consegue enxergar. E além de tudo isso, você é um bom palhão. E por um acaso, você tem as qualidades para ser assistente de um super-herói, hein? É claro, eu tenho estilo, classe, posso chutar alguns. Você sabe? Sabe? Esquece, não há mais nada a ser dito. Eu serei o assistente do Major Glória e não você. Isso!